com massa de novo, de novo, de novo de novo, de novo, de novo, né tá achando que você é o baby da família dinossauro, né de novo, de novo ah, então talvez levantou as rodas deixa eu pegar mais de velocidade tá dando problema, né, aquecimento 79 graus, isso aí é processador pô, que deve tá, não, 79 graus isso aí você tem que pegar e troca a pasta térmica aí pra ver se não tá passando ar aí é processador e dissipador se não foi isso chega lá e levanta os pneus e tá aí, Délio fala, Matheus cadê a câmera de fora? ah, a câmera de fora fica fica um mato ô gente, eu vou pegar um fretezinho aqui eu tô devendo o banco eu quero fazer o contrário, hein senão eu vou perder meu caminhão eita é, eu tô devendo quase 600 mil pro banco ah, mas essa câmera aqui só tem uma visão de reto tá ouvindo aí? peraí, deixa eu... acho que agora foi aham deixa eu... eu tô tentando pegar com a câmera 8 eita, agora sim ah, o Vinicius tá dando um cavalo de pau aqui deixa eu ver com a câmera 8 se eu consigo pegar Vinicius, não Matheus Matheus agora sim, câmera 8 vamos lá pode fazer isso, Matheus tô na câmera 8 só posso ver quando passar por aqui é isso aí que eu te falei, Vinicius você tem que olhar o processador aí desmonta ele e vê se tá com pasta térmica se não tiver se essa pasta térmica tiver seca dá aquecimento entendeu? aí você tem que trocar a pasta térmica do processador agora se dá uma olhada também e vê se a ventoinha tá funcionando aí você olhou isso já? e aí, Robert Game tranquilo, meu jovem caramba, ele roda os pneus também quando faz a curva roda, traseira, roda tudo tem esse trailer aí, que roda as roda tudo? eu nem sabia disso aí eu também não é esse aqui que eu tenho, eu acho isso é, ou é mod ô gente, eu vou pegar no final nem peguei o coisa deixa eu ir buscar a minha carga, né? eu zoando aqui acabei nem pegando a carga não, peraí, deixa eu pegar uma carga aqui tô precisando de dinheiro ô tá eu tô duro eu tô quebrando, velho eu tô devendo eu tô 31 mil negativo o cara mandou o lol ali caramba, a arma empatou ó, tô pegando um frete pra Wien, viu? Wien beleza, gente? beleza, eu vou pegar também valeu, meu Deus então, então você desmonta tira o cooler do processador e vê em cima do processador se não tá pegando se se tá com a pasta térmica boa só que você tem que ter a pasta térmica só pra substituir porque se ela te tiver seca aí você tem que trocar na hora que você desmonta eu tenho que achar um local que eu posso ficar pra se entrar tô saindo aqui, gente é um viado aqui dancavado de pau vai bater ninho meu jogo crashou de novo oi, achei crashou de novo, Omar de novo e desligou o PC desligou o PC? caramba não é o seu processador não, velho? não tá